Vamos de música nova, música nova pra galera! Essa é pra vocês que ficam dizendo Que a Beth quer barril Que a Ju que representa Mas vocês precisam conhecer a Gabi Ela sim quer barril de verdade Beth fortaleceu A Ju representou E eu conheci a Gabi Ela eu dei valor A Beth fez o bocante A Ju representou A Gabi é barril Ela é três em um Depois que peguei a Gabi Olha que eu vou calar pra tu Porra de Beth Porra de Ju A Gabi fez bocante Deu xerac e deu Porra de Beth Porra de Ju A Gabi fez bocante Deu xerac e deu Porra de xerac e deu Porra de xerac e deu A Gabi fez bocante Deu xerac e deu Porra de xerac e deu Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Que eu vou explicar pra galera A Gabi é barril Ela é três em um Ela é três em um Depois que peguei a Gabi Olha que eu vou calar pra tu Porra de Beth Porra de Ju A Gabi fez bocante Deu xerac e deu Porra de Ju Porra de Ju A Gabi fez bocante Deu xerac e deu A Gabi fez boquete e deu o xeré que deu Segura baixinho que eu vou cantar mais uma vez pra galera aí ó A Gabi fortaleceu, a Ju representou Eu conheci a Gabi, ela eu dei valor A Gabi fez o boquete, a Ju representou A Gabi é barril, ela é trezeão Depois que peguei a Gabi, olha que eu vou pra lá pra tu Porra de Gabi, porra de Ju A Gabi fez boquete e deu o xeré que deu Porra de Gabi, porra de Ju A Gabi fez boquete e deu o xeré que deu Rapaz, na moral galera, que coisa linda Que energia da minha favela é essa Nada paga tocar aqui pra vocês, de verdade mesmo Um abraço aí pra nosso querido Marcelo Brito A Salvador Produções Muito obrigado pela oportunidade Tamo junto de verdade, hein E lembrando galera que isso Isso é arte de apache Tchau 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 Tchau